Senhor presidente, demais vereadores, funcionários desta casa, profissionais da imprensa, todos que nos acompanham pelos mais variados meios de comunicação, público aqui presente, que hoje eu cumprimento na pessoa do Berenguel. Bom, eu venho aqui para falar de dois assuntos especificamente. Primeiro, o Carnaval e as escolas de samba de São José do Rio Preto. Com a aprovação pelo Congresso Nacional das Leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo, os senhores devem estar acompanhando, uma quantia significativa de recursos será liberada para a Secretaria de Cultura. A lei Aldir Blanc deve liberar em torno de R$ 3 bilhões por ano. E a lei Paulo Gustavo, mais ou menos isso, para este ano, que para Rio Preto vai dar, o pessoal já até fez as contas, R$ 3.493.456,56. A gente sabe que a Secretaria de Cultura aqui tem um orçamento muito pequeno, muito tímido, perto da importância da pasta. E o Carnaval em Rio Preto está às mínguas. A gente vê às vezes alguns comentários, maldosos até, tem que investir em saúde, tem que investir nisso, não em bagunça. Carnaval não é bagunça, carnaval é cultura. Até mesmo para quem não gosta, é um raciocínio lógico. Carnaval movimenta a economia. Quantas pessoas não saem de suas cidades há milhares e milhares de quilômetros para irem para Votoporanga? Iam, agora vai ser, o Oba vem para cá, iam para Votoporanga, então movimentavam rede hoteleira, rede gastronômica, poços de gasolina, gera economia, gera recursos para o município. Então nós temos sim que investir no Carnaval de Rio Preto. Eu conversei com o prefeito Edinho Araújo na semana passada a respeito do assunto. Ele foi muito receptivo, falou que ia se interar melhor da situação e me pediu para lembrá-lo para que depois a gente marque uma reunião com os representantes das escolas de samba, com os carnavalescos rio-pretenses. Então eu estou aqui lembrando para que a gente possa avançar nesse assunto. O Carnaval, que saiu da Secretaria de Cultura, foi para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, do competentíssimo Jorginho, meu amigo, mas a reivindicação é para que volte para a cultura, para que possa receber essa quantia significativa de recursos das leis Aldier Blanc e Paulo Gustavo. Outro assunto. É um requerimento, requerimento 994 barra 22, que fiz ao município, até nós vamos votar uma lei hoje. Existe uma lei federal que determina que o município capacite funcionários de escolas e creches sobre os primeiros socorros. E quando eu fiz esse requerimento, tinha sido anunciado na mídia, numa creche do Rio de Janeiro, não me lembro se era Cabo Frio, em que uma criança engasgou e faleceu por falta de preparo dos funcionários. Tinha uma unidade de saúde próxima, próxima, levava perto de 10 minutos, mas os funcionários demoraram 14 minutos para chamar socorro. Ficaram ali tentando, 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 e a criança foi a óbito, sendo que se tivesse levado de imediato para a unidade de saúde, teria chegado a tempo. Se seria socorrida, se teríamos êxito no salvamento, não sei, mas chegaria a tempo, pelo menos. E essa morosidade levou ao óbito. Então, na época, até pensei em propor alguma coisa, mas vi que em Rio Preto já tem também uma lei. Mas eu fiz um requerimento ao Executivo questionando se essa lei foi colocada em prática, se aqui os funcionários estão capacitados para prestarem os primeiros socorros para a gente evitar uma tragédia. Não adianta a gente ir atrás depois que o problema acontece. Então, eu estou me antecipando, fiz o requerimento ao Executivo, está dentro do prazo que o Executivo tem para responder, estou apenas lembrando, mostrando a importância desse assunto. E, para finalizar, eu fui procurado pelo Ezequiel Rodrigues, que é o representante da Associação de Moradores dos Fraternidade 1 e 2. Estive com ele no final de semana, porque nós lutamos juntos pelo programa Melhor Caminho, naquela estrada que liga o Fraternidade até a Vicinal da Vila Azul. Ele acompanhou, primeiro, minha luta pela pavimentação da Vicinal da Vila Azul, viu que nós tivemos êxito, o governo do Estado, o governador Rodrigo Garcia, prometeu e cumpriu, e aí começamos nessa época, eles queriam a pavimentação daquela estrada também, não foi possível. Aí começamos a lutar pelo melhor caminho e já está sendo executada ali, já estão sendo executadas as obras pela melhoria da estrada. E aí ele foi lá comigo no final de semana, fomos gravar um vídeo, e ele me falou de lombadas ali no Fraternidade. E depois eu andei com ele pela Fraternidade e vi que realmente, em algumas ruas, os veículos transitam em velocidade que representam perigo para a população. Então, eu fiz aqui algumas indicações, vão ser encaminhadas à Secretaria de Trânsito. Se o secretário Mauri não estiver nos acompanhando, certamente alguém está. Estou adiantando o assunto. O pessoal do trânsito tem sido muito atencioso. Naquela rotatória da Avenida Belvedere, ali nós temos problemas sérios de trânsito. Fui procurado por moradores dos arredores, falei com o secretário Mauri, ele não pôde ir, mas o Toninho, bem em casa, foi comigo, conversamos. A conversa foi muito produtiva, ficou todo mundo feliz. E agora, então, estou adiantando o assunto a respeito dessas lombadas no Fraternidade 1 e 2. Tenho dito, presidente. Música Música